O convênio entre o Ministério da Integração Nacional e o Banco do Brasil foi assinado na abertura da nona edição da Bahia Farm Show no município de Luiz Eduardo Magalhães. O acordo prevê a liberação de um bilhão de reais em linhas de crédito para produtores irrigantes do semiárido do Piauí, Maranhão e Bahia. É um momento muito importante, um momento histórico que agora preenche uma lacuna que faltavam recursos graças à pujança, graças ao avanço significativo na produção de alimentos nessas regiões. A Bahia Farm Show segue até o dia 2 de junho com ampla programação e exposição de produtos. Várias instituições financeiras, entre elas as em Bahia, montaram estandes no evento. Oferecemos linhas de crédito principalmente para a aquisição de máquinas agrícolas. Linhas de crédito para máquinas importadas, que hoje existe uma escassez de oferta de crédito para esse tipo de investimento. Linhas também para máquinas nacionais com código FINAME, através de linhas do BNDES, linhas de recursos do governo do estado. Ainda na região oeste, foi implantado por meio do programa estadual Água para Todos, sistema integrado de abastecimento e 472 ligações domiciliares. 1.600 moradores de 13 comunidades localizadas no Cinturão Verde de Barreiras foram beneficiados com a obra. Foi ótimo. Por quê? Estava precisando demais, porque a gente estava usando água salgada. Agora a gente vai usar água boa. É uma obra fundamental, que vai trazer justiça social para as comunidades. É uma obra fundamental, que vai trazer justiça social para as comunidades.